Chegou a hora de você resolver seus problemas de internet de uma vez por todas. Não espere mais. A hora é agora de aproveitar a promoção Banda Larga Onda. Na promoção Banda Larga Onda, você compra seu modem ADSL por apenas 4 vezes de R$ 37,50. Não perca a hora. Ligue para o Onda e resolva tudo de uma só vez. Modem, conexão e provedor. Ligue agora para 0800-643-1015 e acabe com seus problemas de internet. Cobertura em mais de 100 cidades do Paraná. A hora é agora. Ligue!